O que é isso? Segura as cadeiras, meu filho Mano, é naipe E3 Luminous, é naipe E3 essa parada Luminous é um jogo de E3 É, tá no naipe da E3 esse negócio Muita coisa Acho que é um jogo que já foi anunciado Verdades serão questionadas Devoções serão duvidadas Estarão em dúvida Ela Surgirá Que isso É jogo novo Você é Final Fantasy? Mano, é aquele projeto É aquele projeto que a Square tinha Que era uma tech demo Project A Vai transformar no nome do jogo Transforma Caramba, velho Que negócio animal Exclusivo Exclusivo Para Playstation 5 Exclusivo Para Playstation 5 Que negócio Que negócio Que negócio Que negócio